Cantora sertaneja morre em acidente de carro. Aromoto Car Notícias A cantora sertaneja Ligia Fernandes Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, morreu após capotar o carro na tarde do último domingo, dia 14 de abril. O acidente aconteceu na rodovia vicinal Luiz Carlos Brandolese, em Badibaci, no interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil do Estado investiga a morte da cantora sertaneja de 34 anos. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que policiais militares foram acionados ao local do acidente. Ao chegarem, já encontraram o corpo da vítima para fora do veículo, sem vida. A perícia também foi acionada para apurar os fatos e o boletim de ocorrência foi registrado como capotamento na delegacia de Cedral. Nanda tinha pouco mais de 11 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, amigos e familiares publicaram homenagens à cantora em suas redes sociais. Os fãs se despediram da cantora e deixaram mensagens de carinho e solidariedade. É com pesar que comunicamos o falecimento da cantora sertaneja, Nanda Ferraz.